E você se lembra do garoto angolano Arão, que não conseguia movimentar as mãos e os braços? Ele foi operado aqui pelo doutor Zacarias Kalil, ficou bom e voltou para a África. Agora o menino precisa continuar o tratamento aqui em Goiânia e a família está pedindo ajuda. Confira. O tratamento contra um tumor no braço do angolano Arão Guilherme, de 9 anos, já era para ter sido continuado. Mas ele e a família ainda não conseguiram voltar para o Brasil. Porque eles não têm o dinheiro suficiente para pagar as despesas. O pai dele, o Domingos Bernardo, fez um pedido de ajuda. Bom dia, povo brasileiro. Aqui é Domingos, pai de Arão. Eu venho por intermédio dessa pedir vosso apoio solidário, no sentido de nos ajudarem com 200 euros para acabar de pagar o visto na Embaixada do Brasil. Nós já tínhamos pagado o processo, dado a entrada, né? Mas aí está faltando 200 euros para que a gente, este mês, vai para o Brasil, né? Fazer a revisão do Arão. Aqui é domingo, já. O brasileiro igual, como vocês aí. Eu tenho o vosso sangue, sangue do povo brasileiro. Muito obrigado a todo o Brasil. A criança esteve com a família em Goiânia por durante um ano e três meses. Antes, o pequeno Arão Guilherme não conseguia movimentar as mãos nem os braços. Depois de passar por duas cirurgias para remover os tumores, o menino pôde finalmente brincar. O bispo Rômulo, juntamente com a família, foi quem abrigou os angolanos na capital. Ele vai ajudar a família novamente. A família angolana precisa de dinheiro para o visto, transporte e alimentação. Ele está com dificuldade. E nós queremos que ele venha e que continue o tratamento com o doutor Zacarias Calil para que o Arão fique melhor ainda e cure. E o brasileiro, como eu, de modo geral, ele é solidário. E nessa oportunidade, assim, eu acredito que o Brasil vai continuar ajudando, as pessoas vão continuar recepcionando bem, eles aqui. E também ele já faz parte da nossa família. Por quê? Ele ficou um ano, três meses e um dia no Brasil. O Brasil tem maiores condições e vai ajudar de uma forma geral. As contribuições de qualquer valor devem ser depositadas no Banco Millennium Atlântico. A conta é o número 79 58 44 65 10 01, em nome de Domingos Bernardo Manuel, da Angola.